Olá também com vocês, especialmente vocês, torcedores do São Paulo. Torcedoras do São Paulo. Terminou a bicha de Embragança Paulista a partida entre São Paulo e Bragantino. O Bragantino e São Paulo, o Tricolor perdeu. Crônica de uma morte anunciada, o São Paulo vinha jogando mal, vencendo seus jogos. Nem sempre isto vai acontecer quando se deparar com a equipe mais organizada ou ao menos com a equipe que tem bons valores individuais, que é o caso deste Red Bull Bragantino. O primeiro tempo foi para esquecer, das duas equipes, muito ruim. Um jogo para dar sono, realmente. Um jogo sem nenhuma criatividade de ambos os times. Um jogo sem criatividade, sobretudo no meio de campo, no setor do meio de campo. São Paulo com dois volantes ali bem marcadores. Acho até que não tem nenhum problema nisso, se de repente o que aconteceu um pouco mais à frente foi muito bem feito, muito bem executado. Algo que não aconteceu no primeiro tempo com a presença dos dois marcadores. O Rogério Senna no segundo tempo faz uma troca, coloca, o Nestor tira, o Igor Sômeides, porque ele jamais pode tirar o Pablo Maia. E a equipe até ganha um pouco mais de relevância do ponto de vista tático, mas não foi esta mudança que fez o São Paulo jogar melhor no segundo tempo. O São Paulo se ajeitou melhor no segundo tempo, também porque o Bragantino caiu de rendimento. A ideia do Caxinha não funcionou, provável que a conversa de vetiário do Pedro Caxinha para os seus jogadores do Bragantino não tenha funcionado. A equipe não conseguia trabalhar pelo lado do campo, embora o São Paulo desce muito do lado do campo. Curioso isso, né? O São Paulo foi muito mal hoje nas laterais, gente. Muito mal pelo lado do campo. Sobretudo pelos seus laterais, partidas realmente muito ruins, né? Do Ore Ruin, né? Quer dizer, ou também conhecido como Ore Ruela. E do outro lado, o Hélito, que fez uma partida também pavorosa na noite de hoje. Esses dois laterais não atacaram, esses dois laterais não contribuíram de forma nenhuma para o jogo ofensivo da equipe e tampouco conseguiram fechar o corredor defensivo, né? Muito mal. Tanto o Hélito que, aliás, no gol do Thiago Bobas, no segundo gol do Bragantino, gol da virada, ele muito mal, marcando a distância, muito longe do jogador. Além de tudo, ainda colocou o pézinho na frente para desviar um pouco a bola e azeitar um pouco mais ali o arremate do jogador que guardou a bola ali de forma brilhante fazendo o gol da vitória do Bragantino. O Hélito muito mal, muito mal mesmo, né? Esse jogo de São Paulo pede laterais que vão até o fundo do campo, gente. Por quê? Porque os jogadores do meio de campo abertos, eles vão sempre buscar a diagonal. O David fez um péssimo jogo também. Na partida anterior também já não foi nada bem, né? Agora, o Senna, certamente, ele contribui um pouco mais no final da partida com algumas alterações para que o São Paulo piora, né? Com a entrada, principalmente, do Caio Paulista, que realmente não fez nada. E o curioso, né? O Caio Paulista, ele é contratado com um lateral, né? E ele não é usado como lateral. Na minha opinião, sequer é lateral mesmo. Mas foi contratado como lateral e não tem sido usado como lateral, né? O melhor seria, na verdade, ter tirado ali o Orejuela, né? Que terminou a partida, gente, como titular do São Paulo, né? Um jogador completo. No segundo tempo, para vocês terem ideia, teve um momento ali que já fazia mais de 30 minutos que não ouvia o nome do Orejuela. E o nome dele apareceu nos acréscimos aos 47, quando ele teve a bola ali no ataque. E ele fez um passe. O passe, evidentemente, foi para o jogador do Bragantino, para o defensor do Bragantino. Então, não dá para crer a presença desse jogador como titular. Já falei, improvisa alguém lá. Improvisa o Caio Paulista, não foi contratado para isso, né? Não desempenhava como lateral. É horroroso como lateral para marcar, para recompor. Mas, pelo menos, em tese, chega um pouco mais à frente com qualidade ali ao fundo do campo do que o Orejuela, né? Então, ficou com os dois. Com o Caio Paulista um pouco mais à frente, o Orejuela um pouco mais atrás, fazendo essa dobradinha que não levava a lugar nenhum, né? Então, o São Paulo perdeu completamente relevância naquele setor direito ali. Com a entrada do Caio Paulista, né? A série do David foi aquela coisa. Seis por meia-douza. Ele não estava bem, o David. Mas, a entrada do Pedrinho também não entrou bem, o Pedrinho. E não mudou a equipe. Aquela coisa que o jogador também entra, já com poucos minutos para jogar. Isso, às vezes, nem sempre o jogador entra com muito animado, né? Deveria, né? Mas, nem sempre consegue, né? O Ayrton Rato, no primeiro tempo, muito mal. No segundo tempo, melhora um pouquinho. Agora, certamente que a grande substituição do Rogério Senna foi a entrada do Galopo. Ou seja, a substituição, a melhor de todas, foi algo obrigatório, né? Porque saiu o Erisson, né? O Toro, né? Que até agora, se disse ao que veio, provavelmente vai ficar um tempo fora. Mais um lesionado no São Paulo. E é curioso, né, gente? Porque o Galopo, de novo, no Banco de Azevas, né? Ele acaba entrando porque o titular, né? Saiu, ele já tinha sido improvisado como centroavante. Funcionou muito bem. O São Paulo, agora, contra o centroavante, que não está funcionando, não está jogando bem. E o Galopo no Banco de Azevas. O Galopo entrou, de forma obrigatória, fez o gol. Melhorou muito a equipe, sobretudo no segundo tempo. No primeiro tempo, não dava para melhorar porque a equipe... A ideia de jogo estava errada. O São Paulo afunilava muitos jogadores ali no centro do campo. Muitos jogadores ali quebrando a bola o tempo inteiro. O passe era errado, a bola não chegava. Criatividade no meio de campo, de novo, zero. Completamente zero. Mesmo com a entrada do Nestor, isso não melhora muito. No começo até melhora, mas depois acaba voltando a ser zero. E o seu Rodrigo Nestor, além de tudo, não marcou ninguém. Não marca nada. Não tem nenhuma ação defensiva do seu Rodrigo Nestor quando ele entra. Isso também ajuda a piorar um pouco ali o São Paulo. Depois dos 30 minutos, 35 minutos do segundo tempo. Talvez a partir dos 35 minutos. Que é o momento que o Bragantino começa a melhorar muito mais. O Galopo naquela bola. Lançamento primoroso do Alan Franco. Que é um jogador que cabeceia muito bem. Um jogador que lança muito bem. O lançamento foi brilhante. A matada de bola. O Harrison não teria matado daquela. Não conseguiria matado daquela. O arremate também. Ou seja, um jogador que tem muito talento. Tem muito recurso. E deveria ser um pouco mais utilizado pelo Rogério Ceni. Sobretudo, empoderado pelo Rogério Ceni. Aquela história do técnico olhar para o atleta e falar. Você é o cara. Eu confio no seu jogo. E colocá-lo para jogar. Então é um jogador que está conseguindo aí, de uma forma ou de outra, ganhar terreno no São Paulo. Cada vez mais está se escalando. E cabe ao Rogério Ceni tomar a decisão de colocar para jogar um pouco mais. Todo jogo é a mesma coisa. É David um pouco aberto para a esquerda. E outro jogador. Não está funcionando. Luciano no meio de campo. No meio de campo do São Paulo, com atividade zero. E o cara ali, com a 10, é o Luciano. Será que não vai mudar? E o cara acaba o jogo. O cara termina o jogo. Enfim, lamentável. O São Paulo não foi bem hoje. Muitos erros. Acho que tem que parar com essa história de bancar. O erro era da vida. Tem que tentar organizar um pouco mais. Tem que tentar. O que o São Paulo quer? Quer jogar para se defender? E para assistir para o contra-golpe? Então a ideia dos dois volantes aí no caso. É até que tudo bem está funcionando. Só que quem são os jogadores de lado, abertos? Não está legal. Não está funcionando. Quem é o jogador no meio de campo que vai pegar essa bola e vai acionar rapidamente os atacantes da frente? Não está legal. Não está funcionando. O que o São Paulo quer? Quer em alguns momentos do jogo ter o controle do jogo ali. Trabalhando um pouco mais no campo de defesa do seu adversário, o seu meio campista principal não está funcionando. Nesse caso, então, tem que ter apenas um volante, não dois volantes. Como acidentalmente aconteceu ali. Acidentalmente porque foi uma substituição qualquer no segundo tempo com a entrada do Nestor. Então, às vezes, a ideia de jogo não está correta, gente. Às vezes, os jogadores para interpretar a ideia de jogo não são os melhores. Esse é o problema que o Rogério Senna vai ter que resolver. O São Paulo não tem criatividade nenhuma no meio de campo. É um deserto de ideia. O São Paulo é muito confuso no terço final. Vinha ganhando alguns jogos fruto da capacidade dos seus jogadores. Como foi hoje o fruto da capacidade do seu principal atacante hoje. Que fez ali um golaço. Mas depois acabou perdendo o controle do jogo para o Bragantino. A perda do controle do jogo aconteceu depois das substituições que o técnico Rogério Senna fez. E que hoje assinou ali pela derrota. O Caixinha foi muito bem colocando dois centroavantes ali. Agora, esses dois centroavantes poderiam ser perfeitamente bloqueados. Se o Thiago, o Pablo Maia, ficasse um pouco mais recuado ali perto da primeira linha. Para dar uma sustentação para a primeira linha. Isso não foi feito também ali pelo jogador. Porque também não teve a orientação do técnico. O Bragantino teve méritos. Saiu de uma situação muito complicada no jogo. Para uma virada muito importante. Enquanto o São Paulo falhou. Falhou muito nesse jogo, gente. Falou demais nesse jogo. Porque a ideia para o jogo estava errada no primeiro tempo. A ideia para o jogo estava errada no segundo tempo. E além disso, as substituições do Senna não ajudaram. Este é o problema de se buscar jogadores no mercado como Caio Paulista da vida. Que vai entregar isso aí. Este é o resultado de se bancar jogadores como Orelluela. Que é um zero à esquerda. O ex-jogador em vários aspectos. Em atividade. Que infelizmente ocupa ali hoje a posição de titular do São Paulo. Perdeu agora. Perdeu enquanto pode perder. Enquanto pode perder. Acham que a equipe tem condição de evoluir ainda nessa temporada. Tem condição de evoluir no próprio campeonato paulista. E essa derrota pelo menos foi no momento certo. Agora, evidentemente que sempre é ruim perder. Porque a equipe não deixa sinais de uma maturidade. Não deixa sinais, por exemplo, de evolução. Este é o grande problema. Mesmo quando vence, o São Paulo não deixa esses sinais de evolução. Se jogar muito bem e vencer por um a zero ou não vencer, ok. Mas o problema é que o São Paulo não deixa sinais de que pode evoluir. Isto ocorre quando vence. E isto ocorreu também hoje, quando perdeu para o Red Bull Bragantino. Vitória justa do Massa Bruta. O São Paulo, infelizmente, teve o que mereceu. A derrota hoje. Não gabia bichedi em Bragança Paulista. É isso.